Oi, oi, mais inscritos e não inscritos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que esteja tudo bem aí do outro lado da telinha, porque hoje é dia de tutorial Fine Lock. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, ajudar o canal a crescer e se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like. O módulo de hoje é o Sound Assistant. Para quem ainda não me conhece, sou Suzy Wilkson. Bora lá? Bom, gente, como eu disse, o módulo de hoje é o Sound Assistant. O aplicativo estava disponível na Play Store sem você precisar baixar o Fine Lock. Mas agora eu procurei e eu não encontrei. Eu cheguei a baixar pela Play Store, mas agora eu não estou encontrando, então não sei se eles tiraram. Porém, você pode baixar como eu baixei os outros módulos do Fine Lock. Eu vou deixar o link para vocês do vídeo onde eu explico como baixar os módulos, se você ainda não sabe. E você baixa normalmente, segue todo o processo que todos você consegue instalar da mesma forma. Vamos ao módulo. Ele tem seu próprio ícone, então você pode clicar aqui e entrar direto. Ou você pode entrar pelo Fine Lock. Eu vou entrar pelo Fine Lock, que já está aberto. Sound Assistant. Vou clicar aqui. E a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em personalizar o painel de volume e ativar. Mas antes de eu ativar, eu vou mostrar para vocês como está o meu painel de volume agora. Repara que ele está em rosa. Eu personalizei na atualização do Theme Park. Tem vídeo aqui no canal, para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link. Ele está personalizado, está com a cor que eu quero, mas ainda está simples. Então, eu vou habilitar para mostrar para vocês como ele vai ficar. Vamos ver agora, depois de ativado. Repara que depois de ativado, a aparência aqui em cima ficou igual, estava antes de ativar. Porém, aqui ele tem outros controles. Vamos voltar aqui, deixar ativado. Essa primeira opção de volume de aplicativos individuais, ela serve para controlar o volume de cada aplicativo de uma forma separada. Se você clicar aqui, você tem como escolher o volume para cada um dos aplicativos. Reparem que aqui, eu tenho uma barra de volume para cada um desses. Uma para o YouTube, uma para o Spotify e uma para o Netflix. Então, eu posso controlar de uma forma separada cada um deles. Se você ativar, controlar o volume de mídia, quando você pressionar a tecla de volume, ao invés de você controlar o volume do toque, você vai controlar o volume da mídia. Se você ativar essa função modo de funcionamento da mídia, quando o seu telefone estiver definido para vibrar ou silenciar, o volume da mídia também vai ser silenciado. Quando você toca na tecla de volume, ele aumenta uma etapa. Cada toque que você dá, ele vai aumentar uma etapa. Com esse alterar o volume da etapa, você vai definir de quanto em quanto você quer que aumente a cada etapa. Por exemplo, cada toque que eu dou, ele aumenta em 10, porque ele está definido para 10. Eu posso diminuir, posso botar 5, 4, 3, e aí é com cada um. Eu vou deixar de 10 mesmo, porque eu já estou acostumada. Aqui, controle de música com teclas de volume. Para você passar para a próxima música, ou para a música anterior, através da tecla de volume. Se você ativar, vai ter essa função. Em aparelhos de áudio externos, ele tem o Bluetooth metronome. É para você controlar a latência de um áudio em um vídeo. O que significa isso? Quando você conecta algum aparelho através de Bluetooth, e você vai assistir um vídeo, e esse áudio está atrasado, não está bem sincronizado o áudio com o vídeo, você vem aqui e controla esse atraso, esse delay, essa latência. Como eu não tenho nada conectado, ele manda eu conectar, eu conecto o aparelho Bluetooth. Então, ele não vai funcionar. Em configurações avançadas, eu acho que vai dar necessidade de cada um. Um áudio de estéreo para mono, você pode ativar as notificações por fone de ouvido, inverter a saída estéreo, fazer balanço. Se o som não estiver equalizado, ou não estiver saindo igual dos dois lados, você pode mexer aqui no balanço. Então, isso é particular de cada um, no momento que precisar. Essa opção aqui é bem legal, esse efeitos de som e vibração. Você pode personalizar a vibração. Vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. Se seu telefone estiver para vibrar numa ligação, você pode controlar aqui, ou uma notificação. Eu vou criar um de notificação. Você vem aqui em Create, e começa a tocar. Vou parar. Vou dar o Play. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vocês não vão conseguir ouvir, mas ele vai vibrar de acordo com a minha batida. Vou tentar aproximar. Então, aí você salva e depois você define. Eu vou fazer uma outra para eu salvar. Vou salvar. Vou botar teste. Ok. E aí ele já adicionou ao meu padrão de vibração de notificação. E quando eu posso escolher, por exemplo, um aplicativo que eu queira, que se tiver para vibrar o telefone, ele vibre dessa forma. Aí isso para ligação e isso para notificação. Aqui é a sala de concertos, para você fazer reverberação, coisas desse tipo. Aí você ativa e dá aquele eco, tudo aquilo, que eu não vou mexer. Sabe quando você está escutando uma música e chega uma notificação e interrompe a sua música para dar aquele sinal da notificação? Pois é. Esse som múltiplo serve para controlar isso. Se você ativar, vou clicar aqui, e está para todos os aplicativos. E aqui você pode escolher quais aplicativos você quer que continue tocando sem nenhuma interrupção. De que forma? Se você escolher, por exemplo, Spotify e mensagens, e chegar alguma mensagem para você e você estiver ouvindo uma música no Spotify, essa música não vai diminuir o volume, ela não vai parar. Você vai ouvir o som da mensagem, mas a música vai continuar, não vai ser interrompida. E aí você vai falar, mas aí, de qualquer jeito, eu vou ouvir o som da mensagem. Bom, aí você vai em volume e diminui o volume da notificação para ela não sobrepor o aplicativo que você está ouvindo, ou YouTube, ou Spotify, ou qualquer outro. Então, esse volume múltiplo serve para isso, para que nenhum outro aplicativo interrompa o volume do que você está ouvindo no momento. Você pode definir todos os aplicativos ou os que você quiser. Nós vamos voltar para a personalização do painel de volume. Vou clicar nele e agora eu vou clicar aqui em personalizado e vou mostrar para vocês o seguinte. Em painel padrão, você tem a opção de escolher onde você quer deixar esse painel de volume. Se você quer que ele fique na direita ou se você quer que ele fique na esquerda. E você também, com o dedo, pode botar para baixo, pode botar para cima, pode jogar aqui, pode jogar no meio, você pode definir a posição que você quer o seu painel de volume. Com essa opção botão flutuante ativada, você ganha essa bolinha bonitinha que você pode botar em qualquer lugar da sua tela, para que você não precise apertar o botão de volume para abrir o seu painel. É só você clicar nessa bolinha e ele abre o painel de volume para você. E com esse exibir o nível de volume, você vai clicar, quando você aumentar, você vai ver que vai aparecer um numerozinho aqui. Você vai subindo, ele vai aqui direto, peraí de novo, foi até 150 e desce. Já em painel expandido, você tem a opção de esconder essa barra do Bluetooth metronome, que é aquela da latência, você tem a opção de esconder essa barra de ferramenta ou exibir, e o volume do aplicativo. Com o volume de aplicativo desativado, o meu painel de volume fica normal. Quando você ativa, você vai perceber que vai aparecer a opção de você controlar o volume dos aplicativos separados. Está definido do jeito que eu quero, vou sair aqui. Então, vou clicar aqui na minha bolinha, que está bem no cantinho, vou abrir o meu painel, que eu quero um painel expandido, e aqui eu posso conectar um aparelho ao Bluetooth. Ah, mas está faltando aquela barrinha. Então, eu vou voltar no Sound Assistant por aqui, vou no personalizado, vou no expandido, e vou ativar a barra da latência, a barra do Bluetooth metronome. Vou sair, vou clicar na minha bolinha, vou expandir o meu painel, e ela está lá. Por aqui, você tem a opção também de controlar o equalizador. Você pode fazer assim, personalizar, pop, jazz. Você pode controlar dessa forma, ou pelo controle deslizante. E aí, você vai deslizando para equalizar. E aí, people, o que vocês acharam desse módulo? Para quem gosta de dar uma incrementada no som, eu acho que esse módulo é genial. Se vocês gostaram, deixa o like para eu entender que vocês estão gostando desse tutorial, e trazer mais módulos para vocês, porque tem muita coisa ainda. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma força para a amiga e se inscreve. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não, se vocês têm alguma sugestão de vídeos, se vocês querem personalização, aplicativos, que tipo de vídeo vocês querem que eu traga para vocês. Eu vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!